Seção 4 da Execução Artigo 84 Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado. Parágrafo único Efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Artigo 85 Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei. Artigo 86 Artigo 86 Artigo 88 Artigo 77 do Código Penal Parágrafo 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. Inciso 1 Reparação do dano salvo impossibilidade de fazê-lo Inciso 2 Proibição de frequentar determinados lugares Inciso 3 Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz Inciso 4 Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do acusado, segundo o juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Parágrafo 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Parágrafo 5º Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Parágrafo 6º Não ocorrerá prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Parágrafo 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Artigo 90 As disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Artigo 90A As disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Artigo 91 Nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Artigo 92 Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos códigos penal e de processo penal no que não forem incompatíveis com esta lei. Capítulo 4 Disposições finais comuns Artigo 93 Lei estadual disporá sobre o sistema de juizados especiais cíveis e criminais, sua organização, composição e competência. Artigo 94 Os serviços de cartório poderão ser prestados e as audiências realizadas fora da sede da comarca, em bairros ou cidades a elas pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos de acordo com audiências previamente anunciadas. Artigo 95 Os estados, distrito federal e territórios criarão e instalarão os juizados especiais no prazo de seis meses, a contar da vigência desta lei. Parágrafo único No prazo de seis meses, contado da publicação desta lei, serão criados e instalados os juizados especiais itinerantes, que deverão dirimir prioritariamente os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional. Artigo 96 Esta lei entra em vigor no prazo de 60 dias após a sua publicação. Artigo 97 Ficam revogadas a lei 4.611 de 2 de abril de 1965 e a lei nº 7.244 de 7 de novembro de 1984.